Neste vídeo, explicaremos o enxame. Este filme conta a história de uma mulher que alimenta seu gafanhoto com o sangue de seu corpo. Quando os gafanhotos crescem e preferem chupar sangue, o verdadeiro terror aparece. Como eles sobrevivem aos ataques de gafanhotos humanos sugadores de sangue, vamos descobrir em um enxame. Desfamon começa mostrando Virginie, uma viúva que vive na zona rural da França com seus dois filhos. Virginie foi vista cuidando da fazenda de gafanhotos do marido e trabalhando dia e noite porque a fazenda de gafanhotos era sua única fonte de subsistência para atender as necessidades de sua vida e de seus dois filhos. No entanto, seu negócio de lanches de gafanhotos sofreu recentemente um declínio porque os gafanhotos criados não podem se reproduzir em grande número e muitos também morrem. Virginie também reclamou dos problemas que enfrentou em um fórum comunitário de fazendeiros de gafanhotos. No entanto, ela fez sugestões e soluções de membros da comunidade e ainda não produz resultados significativos. À tarde, Virginie foi visitada por um cliente em potencial que pretendia comprar seus gafanhotos em grandes quantidades como matéria, prima para lanches de gafanhotos. Mas a cliente pediu um desconto insano, mesmo tendo vendido os gafanhotos por um preço bem barato. O cliente finalmente cancelou sua compra, embora Virginie tenha lutado para tirar as caixas de madeira cheias de gafanhotos. Depois disso, Virginie levou sua filha mais velha, Laura, para encontrar grama fresca para alimentar os gafanhotos. Laura, que soube do cancelamento da compra dos gafanhotos, ficou decepcionada e triste porque, novamente, não obtiveram renda para suprir suas necessidades diárias. Virginie também teve que quebrar a cabeça novamente para conseguir dinheiro para necessidades urgentes. Finalmente, Virginie foi forçada a pedir dinheiro emprestado a seu amigo Karen, que é agricultor de vinho. Karen concordou em emprestar o dinheiro a Virginie. Não só isso, ele também pediu a seus amigos que ajudassem Virginie comprando produtos de sua fazenda de gafanhotos. Para encurtar a história, enquanto patinava no ciberespaço, Laura viu uma postagem de vídeo enviada por um de seus amigos da escola. No post online, seu amigo zombou de Laura e sua família que administram um negócio de fazenda de gafanhotos, o que ele disse ser nojento. Claro que Laura ficou muito chateada por ser humilhada assim por seus amigos. Por outro lado, Gaston, irmão de Laura, percebe que os gafanhotos da fazenda de sua mãe são atraídos por carne e sangue, depois que um de seus gafanhotos de estimação come a ferida na mão. No dia seguinte, Laura e Gaston são convidados por sua mãe para a cidade. Enquanto Virginie estava comercializando seus produtos de lanche de gafanhoto para mercearias da cidade, Laura, que estava esperando no carro, viu Kevin, seu colega de escola que postou um vídeo online para envergonhar a si mesma e sua família. Laura foi até Kevin e brigou com ele. Como o corpo de Kevin é maior e mais forte que o de Laura, Kevin facilmente dá um soco no rosto dela. Felizmente, Virginie correu para salvar sua filha. Ao chegar em casa, Virginie recebeu um telefonema de um amigo de Karen que queria comprar seus gafanhotos a granel, e os potenciais compradores ofereceram um preço muito alto. Virginie ficou confusa e contou isso a Laura enquanto tratava os hematomas em seu rosto. Virginie então diz a Laura que pretende se mudar e começar uma nova vida em outro lugar com Laura e Gaston, quando todos os produtos de sua fazenda de gafanhotos estiverem esgotados. Ao ouvir isso, Laura ficou feliz porque significava que ela não seria mais objeto de ridicularização de seus amigos. No dia seguinte, veio Brian, amigo de Karen que estava prestes a comprar produtos da fazenda de gafanhotos de Virginie e no entanto, o homem parecia desapontado porque os gafanhotos de Virginie eram muito magros. Como o produto que estava prestes a comprar era considerado indigno, Brian imediatamente baixou o preço unilateralmente. Obviamente, isso deixa Virginie furiosa. Ela enlouqueceu e derrubou os caixotes de madeira cheios de gafanhotos que ela colocou no carro de Brian, frustrada pelo fato de que ninguém estava disposto a gastar mais dinheiro em produtos de gafanhotos de sua fazenda ou apenas comprar dela por pena dela e se sentindo mal por Karen. Ela foi para sua gaiola de gafanhotos e saqueou o ninho com raiva. Mas ela finalmente escorregou e caiu inconsciente. Depois de um tempo, os gafanhotos sugaram o sangue do ferimento de Virginie. Depois de acordar, Virginie entrou em pânico quando encontrou gafanhotos enxameando seu corpo e comendo da ferida em seu braço. Ela rapidamente fugiu da jaula. No dia seguinte, Virginie ouviu um barulho incomum vindo de dentro da gaiola do gafanhoto. Da noite para o dia, os gafanhotos da fazenda de Virginie ficaram mais agressivos e pareciam seguir seus movimentos. Virginie, que observou as enormes mudanças em seus gafanhotos, assumiu que os gafanhotos estavam reagindo ao ferimento em seu braço. Por curiosidade, ela abriu um pouco da gaiola e removeu o curativo em seu braço. Com certeza, os gafanhotos começaram a invadir seu braço e comer carne e sangue da ferida em seu braço. Finalmente, Virginie entrou na jaula com roupas especiais de proteção para evitar o ataque dos gafanhotos como ficou surpresa ao descobrir que os gafanhotos não apenas engordavam depois de comer a carne e sugar o sangue das feridas, mas também se multiplicavam profusamente. Como os gafanhotos continuaram a se reproduzir rapidamente, ela começou a construir novas gaiolas com a ajuda de Kari. Laura, que viu isso, ficou muito chateada porque sua mãe estava realmente desenvolvendo um negócio intimidado por seus amigos da escola. Naquela noite, Virginie voltou a alimentar seus gafanhotos com carne e sangue da ferida aberta em seu braço. Mesmo que suas ações fossem muito perigosas, ela ainda estava disposta a fazer isso para vender mais produtos de gafanhotos e obter maiores lucros para atender as necessidades de sua família e fazer seus filhos felizes. Algum tempo depois, a colheita de gafanhotos de Virginie foi abundante. Ela voltou para Brian e ofereceu os gafanhotos, que agora estavam mais gordos e frescos. Brian ficou feliz e comprou produtos de gafanhoto da fazenda de Virginie a um preço razoável. Como era impossível alimentar continuamente os gafanhotos com sua carne e sangue, ela pensou em comprar suprimentos de sangue fresco no açougue. Não muito tempo depois, chegou um pedido de sangue do açougue. O vendedor ficou curioso e perguntou à Virginie para que servia tanto sangue. Mas ela só respondeu superficialmente, sem mais delongas. Imediatamente misturou o sangue fresco do açougue com farinha de gelatina para que o sangue se transformasse em coágulos sólidos e, depois disso, alimentou os gafanhotos. Enquanto isso, Laura, cada vez mais frustrada com a obsessão de sua mãe em aumentar seu negócio de produtos de gafanhotos, é abordada por um amigo que tenta animá-la. No entanto, Laura já estava com raiva de sua mãe por não cumprir sua promessa de parar de vender produtos de gafanhotos e parecia não se importar com o bullying que ela teve que sofrer na escola. Depois de ouvir o barulho da gaiola do gafanhoto, Laura ficou ainda mais irritada e imediatamente desabafou sua frustração desmontando um dos ninhos e saindo de lá. Por outro lado, Gasto, que estava no caminhão perto da gaiola, ficou chocado ao ver um enxame de gafanhotos voando para fora da gaiola e correndo em sua direção. Gasto imediatamente se protegeu. Aparentemente, os enxames de gafanhotos estavam atrás de o guete, sua cabra de estimação que estava amarrada nas costas. No entanto, depois que o enxame de gafanhotos atacou o caminhão e saiu, o guete não estava em lugar nenhum. Quando sua mãe voltou de uma viagem à cidade, Gasto imediatamente foi até sua mãe chorando histericamente porque o guete havia desaparecido depois que eles foram atacados por um enxame de gafanhotos. A Virginie, em pânico, imediatamente pediu a Gasto que ficasse na casa, enquanto ela corria para encontrar o guete. Virginie encontrou o guete no campo. A cabra de estimação de Gasto estava morta e seu corpo estava coberto de milhares de gafanhotos roendo. O Virginie parecia muito chocado e confusa. Ela então moveu a carcaça da cabra para um local seguro. Virginie não contou a Gasto que encontrou a cabra e inventou desculpas quando chegou em casa. Gasto ficou muito desapontado, então deixou sua mãe. Laura, que sabe disso, fica cada vez mais irritada com a mãe e a culpa pelo que aconteceu com o guete. Mas Virginie também estava irritada com seu filho mais velho porque a causa de todo o caos que resultou nos gafanhotos saindo de seus ninhos e matando o guete era a própria Laura. Alguns dias depois, Virginie novamente entrou em contato com o açougue para obter sangue freio. Mas como ela continuava encomendando sangue fresco sem dar nenhuma razão clara, o vendedor ficou desconfiado e decidiu não mais atender ao seu pedido por medo de que ela abusasse do sangue do animal e a colocasse em apuros. Naquela noite, Virginie, que estava pensando em conseguir sangue fresco para alimentar seus gafanhotos, ouviu o latido do cachorro do vizinho. Sem pensar, ela decidiu alimentar o cachorro com seu bando de gafanhotos. Não parou por aí. Ela também estava desesperada para alimentar seus gafanhotos com a carcaça de o guete. Ela fez tudo isso para que seu gado de gafanhotos continuasse recebendo alimentação e a colheita de gafanhotos continuasse a ser abundante. Mas é claro que ela não poderia continuar alimentando seus gafanhotos às custas dos animais de estimação de seus vizinhos. Ela estava novamente se sentindo frustrada e confusa. Um dia, Laura, que tinha acabado de chegar em casa depois de deixar gasto no campo de futebol, tentou encontrar sua mãe em casa. Laura foi ao quarto da mãe e o encontrou aberto e no chão coberto de roupas manchadas de sangue preocupada. Ela correu para a jaula de gafanhotos e encontrou sua mãe, que estava apenas de calcinha e rodeou seu corpo de gafanhotos. Imediatamente Laura ficou chocada e correu de volta para casa. Laura entrou em pânico, então entrou em contato com Karen por mensagem de texto e disse para ele ir até sua casa porque sua mãe estava doente. Pouco tempo depois, Karen conheceu Virginie que estava fazendo massa de farinha para o lanche do gafanhoto. Karen perguntou como ela estava, mas Virginie encobriu a verdade e tentou evitar Karen. Mas ela estava muito fraca por perder muito sangue depois de se sacrificar para alimentar os gafanhotos e mal conseguia andar. Karen pediu a Virginie que contasse a verdade, mas ela ainda se esquivou. Depois de levar Virginie para o quarto, Karen encontrou Laura na cozinha para perguntar o que realmente aconteceu. Laura sugeriu a Karen que visse por si mesmo a verdade na jaula do gafanhoto. Assim que Laura estava prestes a contar a Karen o que sua mãe estava fazendo na jaula esta tarde, Virginie de repente apareceu atrás deles. Virginie e Karen então discutiram porque Virginie encurralou Laura demais e Karen tentou defender a criança. Enquanto isso, na fazenda de gafanhotos de Virginie, um de seus vizinhos vai ao canil dos gafanhotos procurar seu cachorro que está desaparecido há dias. O velho ficou muito curioso com o barulho em comum dos gafanhotos e decidiu abrir um dos ninhos de gafanhotos. Mas, inesperadamente, os gafanhotos atacaram o velho e o devoraram até a morte. Karen, que foi até a jaula de gafanhotos para verificar a situação, ficou muito surpreso ao encontrar o corpo de um velho infestado de milhares de gafanhotos. Depois de descobrir o segredo que Virginie escondeu sobre seus gafanhotos atacando outros seres vivos, Karen finalmente agiu rapidamente. Ele pretendia destruir a fazenda mortal de gafanhotos queimando a... Enquanto isso, Virginie, furiosa com Laura por reclamar de suas ações com Karen, tenta lhe ensinar uma lição. Mas Laura tentou se esconder em seu quarto, evitando sua mãe que era emocional e mentalmente instável. Vendo o fogo que devorou sua fazenda de gafanhotos, Virginie tentou apagar o fogo, mas F impedida por Karen e Karen e Virginie observaram como um grande enxame de gafanhotos escapou voando da jaula em chamas. Karen tentou se salvar voltando para a casa de Virginie e os gafanhotos começaram a segui-lo e atacar a casa. Virginie, que estava apagando o fogo, ouviu Laura gritar. Ela então correu para dentro de casa, para salvar seu filho, mas Laura não estava em lugar nenhum. Em vez disso, encontrou Karen morto e seu corpo sendo cercado por milhares de gafanhotos predadores. Laura já havia fugido para a floresta perto de sua casa, tentando evitar os gafanhotos que a seguiam. Laura correu em direção ao lago e se escondeu sob o barco virado na margem. O enxame de gafanhotos predadores começou a cobrir o barco, e pouco a pouco o empurrou para o lago e começou a afogar Laura. Virginie viu isso. Imediatamente cortou a palma da mão com uma faca e cobriu o rosto com sangue para atrair o enxame de gafanhotos predadores em sua direção e deixar Laura. Como esperado, os gafanhotos predadores atacaram imediatamente Virginie porque foram atraídos por seu sangue. Virginie entrou no lago e continuou a se afogar até que todo o enxame de gafanhotos predadores a seguiu até a água e morreu. Laura percebeu o que havia acontecido e imediatamente nadou em direção à mãe. Felizmente, Virginie sobreviveu e recebeu apenas ferimentos leves. A mãe e a filha se abraçaram e ficaram aliviadas quando os enxames de gafanhotos predadores desapareceram acima deles e o amanhecer começou a raiar. O filme termina.